Olá, rapaziada, é Théo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, falando sobre a China. Vamos lá, lendo os comentários aqui que a galera deixa no canal do YouTube. A Aline Rodrigues perguntou há oito horas atrás como que faço para localizar fornecedores da China para importação, ramo alimentício, balas, etc. Vamos lá, então. Primeiro, vamos começar primeiro com a questão de quem eu sou, Théo Santana. Se puder assinar o canal aí, eu agradeço, vou ficar super feliz, mas vamos falar, então, focar direto no tópico que é mais importante do que ficar me apresentando. E ela quer saber como localizar fornecedores direto da China. Quando a gente está falando em encontrar fornecedores da China, a gente não precisa falar direto, a grande maioria dos fabricantes vêm da China, não existe pessoas fabricantes que são de outras origens, não ser chinês, então, ela quer procurar fornecedores direto da China. Melhor opção para procurar hoje fornecedores direto da China, primeiro tem a plataforma mais famosa aí que todo mundo já conhece, que é o Alibaba. Olha você, entra no site ali, alibaba.com, que você vai encontrar uma grande quantidade de fornecedores hoje disponível dentro da plataforma. Esse é o primeiro passo inicial, assim. Porém, o que acontece é que o Alibaba é uma plataforma aberta, ou seja, qualquer um basicamente pode entrar dentro da plataforma e acabar oferecendo um tipo de produto, no qual muitas pessoas acabam colocando produtos ou preços que não condiz com o mercado nacional. Mas, se eu não posso confiar no Alibaba, como que eu posso estar desenvolvendo novos fornecedores dentro da China? Para quem já trabalha com importação há muito tempo, antes da pandemia principalmente, a grande maioria das pessoas vinham até a China, participavam de feiras e apertavam a mão dos chineses e conheciam eles pessoalmente. Esse é o primeiro passo que eu acho que é o mais válido de todos, você vir pessoalmente na China e conhecer o seu fabricante, seu fornecedor de quem realmente você está comprando. Porém, em 2020 aconteceu todo esse problema e, a partir daí, a gente não está mais conseguindo fazer esse tipo de ação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se forçar, se unir de pessoas que estão presentes dentro do país e possam estar trabalhando junto. Então, se você conhece alguém que está na China ou se precisar do nosso trabalho, a gente pode estar te auxiliando com a parte de desenvolvimento de fornecedor e buscando direto na fonte, sendo direto na China. Então, isso que tem que ser focado. As feiras mesmo que você estando no exterior, não podendo vir para a China, elas continuam acontecendo. Então, a feira de cantão aconteceu no mês passado. Outras feiras para determinado tipo de produtos estão acontecendo diariamente. E o que eu vejo é que, quando as empresas estão aptas a investir em feiras, mostrar produto, apresentar novidades, elas já são consideradas realmente fábricas. Diferente de quando você entra dentro do site, você acessa o site, o site está bem bonito, tem uma diagramação boa, porém, por trás, não é realmente o que você... Não é o que... O que realmente está acontecendo na China não é a mesma coisa que apresenta através do site. Até ontem mesmo, eu estava conversando com um futuro cliente, ele entrou em contato comigo, ele falou que ele teve um problema com um dos clientes dele, que fez um pagamento e acabou não... O fornecedor enviou um produto com uma qualidade inferior do que ele tinha prometido, né? Do que ele tinha mandado à mostra. E aí, cara, a gente foi entrar no site para dar uma analisada, para ver realmente como é que era o site desse chinês, e eu percebi em dois toques, assim, tinha uma fachada de uma fábrica, com uma marca escrita assim, tipo, o nome da marca, mas feito no Photoshop, porque tinha uma luz do sol e a luz não estava dando sombra naquela marca. E eu falei, cara, esse teu cliente não tem como ir atrás disso, porque olha só a marca. Aí eu fui dar uma olhada no servidor, em que país que estava localizado, o registro do site nos Estados Unidos, não estava nem na China. Então, cara, a chance de recuperar essa perca é muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado quando vocês estão encontrando por fornecedores aí, principalmente nessas grandes plataformas, é bom sempre alguém que indica. Mesmo que vocês achem que essa pessoa que está indicando possa ganhar uma comissão, ou possa estar tirando alguma vantagem, se realmente ele indica, ele conhece, ele sabe a fábrica, ele já visitou, ele te mostra as fotos, isso é super importante, eu acredito. Porque, ah, mas a margem hoje em dia está cada vez muito mais difícil, a gente não consegue trabalhar com isso. É a única maneira, ou você se alia a alguém que está presente na China para ir pessoalmente lá verificar, ou você acaba acreditando nessas pessoas que estão através de sites oferecendo produto, 50% dá certo, 50% não dá certo, alguns têm problemas, outros não. Então, realmente é bem difícil de estar falando qual que é a melhor maneira de localizar fornecedores na China. Mas o Alibaba é uma inicial para quem está no exterior e quer começar a tentar buscar por novas opções. Se você quer realmente crescer em investimento é muito maior, é claro que é super importante você estar investindo em alguém local para te dar uma proteção durante o seu desenvolvimento. Então, o ramo alimentício, como ela perguntou aqui também, é um ramo bem complexo, porque envolve muita questão de alimentos, é pó, é líquido, que tem que realmente ser feito testes quando a mercadoria chega dentro do país ou na origem. E esses testes têm que ser feitos por laboratórios especializados, mas acontece muitas vezes que os testes são realizados e depois os chineses simplesmente trocam. Então, tem que ter muita segurança nesse fornecedor desenvolvido durante todo esse processo. Mas é isso, acho que começa pelo Alibaba e vai crescendo. Se tem uma equipe, mande participar de feiras. Nas feiras, normalmente, a grande maioria dos fornecedores são mais confiáveis, porque tem que ter todo o investimento por trás e se for um fornecedor pequeno, ele já não consegue estar investindo em uma feira grande, principalmente feiras de cantão, no qual um stand custa, sei lá, uma centena de mil RMB para você colocar um stand lá. Então, realmente, tem toda essa questão. Tem outros sites também, vocês podem procurar, que eu já falei aí no site, como Made in China. E, para quem não sabe, na China, o Google, na verdade, tem o Baidu, que é como se fosse o search engine deles, que eles fazem a parte de pesquisa, lá você também encontra alguma coisa. Mas mesmo dentro da plataforma do Baidu, você encontra empresas falsas que criam esses sites para poder tentar atrair clientes que estão no exterior. Então, é um pouco complicado, é bom você aliar de pessoas que têm conhecimento e, a partir daí, estar conversando com eles para ver qual é a melhor solução para esse seu determinado tipo de produto. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, para pagar em uma equipe. Então, nem começa a trabalhar com importação. Foca em outro mercado, compra distribuidores direto no Brasil e, depois, você começa a focar na parte de importação. Mas o mais importante mesmo é estar aliado de pessoas boas, que têm conhecimento e possam te dar o seu fote local, principalmente na China. Beleza? Espero que tenha respondido a pergunta da Aline aí. É sempre legal estar olhando essas respostas. Se você também tiver qualquer dúvida, manda mensagem nos comentários que eu leio comentário por comentário e vou criando vídeos. Claro que comentários que são mais relevantes e interessantes para estar criando novos conteúdos. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Clica no botãozinho aí que eu vou criar cada vez mais conteúdo para vocês falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, que é o que a gente fala no canal. Não se esqueça de se inscrever aí que mais inscritos, mais vontade, mais me motiva a estar fazendo novos vídeos para vocês aí. Valeu? Um bom início de dia para vocês aí e sucesso a todos. Abraço, até mais. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.